Música Rubens, hoje eu queria que você falasse um pouquinho do fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva, Mônica, como o próprio nome e a denominação fala, é aquele valor que tem que ficar reservado para a despesa extraordinária. Aquilo que não foi previsto pelo síndico nem pelos condôminos e que há necessidade do gasto imediato. É como se fosse uma poupança. A reserva, às vezes, é regulamentada na convenção como a obrigação de ter pelo menos três valores de condomínio, do valor global do condomínio, em seu saldo. O que eu tenho percebido, muitas vezes, é que esse fundo de reserva é mais virtual do que real. Porque as pessoas vão lançando mão dele e não repõem. Mas como é que é fixado esse valor? É fixado na convenção, estipulado até 20% do valor da cota do condomínio. E você, se você observar lá no demonstrativo e na própria cobrança do condomínio, vem lá o valor da cota condominal, fundo de reserva, alguns prédios têm o fundo de obra. E para que fins ele pode ser usado? Então, para tudo o que você imaginar, quando eu não tenho um recurso específico e aquela despesa que surgiu, ela é inesperada. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma reforma qualquer lá, uma fachada. Estoura o cano ou dá um curto-circuito. Esse dinheiro do cano ou do curto-circuito não foi previsto. E eu tenho que fazer imediatamente aquela obra ali. Eu posso pegar o dinheiro do fundo de reserva para contratação e para conserto. E depois que eu fizer esse uso, eu vou ter que repor esse dinheiro. É para isso que ele serve. E quais fins não devem ser usados? Então, ele não deve ser usado como se fosse o cheque especial do condomínio a qualquer momento. Quer dizer, eu vou projetar aqui as despesas e vou considerar já o fundo de reserva como parte do valor total da minha receita. Não necessariamente. Ele tem que ficar preservado para que ele possa servir como fundo mesmo de reserva. Muito importante. Obrigada. Estamos às ordens. Não saia daí, nós já voltamos.